Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do XHS Story. O canal que traz para vocês as melhores ofertas, pesquisas e comparativos de preço de diversas lojas diferentes para que você saiba onde está mais barato e assim poder economizar na hora da sua compra. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos novos postados aqui. E no vídeo de hoje vamos ver os preços e ofertas que eu achei no site da Americanas, então bora para as ofertas. Tablet Filco de 32GB com tela de 8 polegadas. Está saindo por R$ 749,99 à vista ou em até 8x de R$ 93,74 sem juros. Rolo removedor de pelos reutilizável Memo de R$ 35,99 para apenas R$ 32,39 no boleto. Ferro a vapor Philips Valita série 5000 na cor roxa está saindo por R$ 329,90 à vista ou R$ 374,89 em até 8x de R$ 46,86 sem juros. Cafeteiro Elétrico Filco para 15 cafezinhos está saindo por R$ 107,99 no boleto ou R$ 119,99 em até 6x de R$ 19,99 sem juros. Churrasqueiro Elétrico Filco está saindo por R$ 170,91 no Pix ou R$ 189,90 em até 8x de R$ 23,73 em juros. Gaveteiro Organizador Maxi Plástico com 4 gavetas na cor branca da Jaguar Utilidades está saindo de R$ 62,80 para apenas R$ 55,50 à vista. Smartphone Positivo Twist For Fit na cor Black Piano com 32GB de memória Dual Chip e tela de 5 polegadas está saindo por R$ 382,24 no Pix ou R$ 434,37 em até 2x de R$ 217,18 sem juros. Smart TV Filco de 43 polegadas Full HD está saindo por R$ 1.649,99 à vista ou em até 8x de R$ 206,24 sem juros. Cooktop H de 5 bocas Itatiaia Essencial com mesa de vidro temperado na cor preta está saindo por R$ 429,90 no Pix ou R$ 477,67 em até 4x de R$ 119,00. R$ 49,41 sem juros. Edredom de casal Queen, coberdom de xerpa, pele de carneiro ou manta felpuda macia está saindo por R$ 149,20 à vista ou R$ 169,55 em até 8x de R$ 21,19 sem juros. Conjunto Sala de Jantar Arte Famal Bruna com mesa com 4 cadeiras na cor branca e ratã está saindo por R$ 440,91 no Pix ou R$ 49,00. Ou R$ 489,90 em até 8x de R$ 61,23 sem juros. Sofá de canto retrátil de 5 lugares Grécia na cor cinza em tecido suede está saindo por R$ 1.099,00 no Pix ou R$ 1.221,12 em até 8x de R$ 152,64 sem juros. Guarda-roupa de casal diplomata com 8 portas e 4 gavetas Freijói cinza da Moval está saindo por R$ 999,00 no Pix ou R$ 1.110,00 em até 8x de R$ 138,75 sem juros. Fritadeira elétrica Airfryer Mondial Pratic Nox Red de 3,2 litros na cor vermelha está saindo por R$ 359,99 a vista ou em até 8x de R$ 44,99 sem juros. Fogão de 5 bocas Miller Piacere Vetro G6 na cor preto fosco com acendimento automático está saindo por R$ 1.316,35 no Pix ou R$ 1.495,86 em até 8x de R$ 186,98 sem juros. Console Playstation 4 mais Good of War Ragnarok está saindo por R$ 2.999,99 a vista ou em até 8x de R$ 374,99 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G com 128 GB Snapdragon e tela de 6,5 polegadas e está saindo por R$ 1.979,00 a vista ou em até 8x de R$ 247,37 sem juros. Notebook Multilaser Legacy Book com processador Intel Celeron 4 GB de memória RAM, 64 GB de memória e MMC e tela de 14 polegadas com Windows 11 mais Office 365 na cor preta está saindo por R$ 1.199,99 a vista ou em até 8x de R$ 149,99 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para você ficar sempre sabendo quando sair novos vídeos aqui e aproveitar os preços e ofertas antes que as lojas alterem os preços. E para que vocês possam conferir mais ofertas vou estar deixando os dois últimos vídeos do canal para que vocês possam continuar vendo os preços e ofertas de outras lojas. E se gostou do vídeo, deixe o seu gostei pois isso ajuda muito o canal, não deixa também de compartilhar o vídeo com os amigos para que eles possam aproveitar as promoções também. E deixe o seu comentário com uma sugestão que estarei sempre anotando para que eu possa trazer nos próximos vídeos. Lembrando também pessoal que os preços dos produtos aqui do vídeo podem ser alterados a qualquer momento pela loja. Bom pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau tchau!